Olá, daqui Vítor Gilvares e mais uma mensagem, estamos aqui no IFEXTREME, no último dia estamos na reta final, estamos a ter uma formação incrível, uma formação de pessoas que têm o que toda a gente quer ter, é ter tempo e ter dinheiro. Imaginas-te a poder ter tempo e ter dinheiro, o que é que farias para poderes ter tempo e ter dinheiro, ter as duas coisas, não ter só o tempo ou só o dinheiro, o tempo é importante, mas sem dinheiro também não é muito importante, e ter muito dinheiro e não teres tempo para usar o teu dinheiro, para estares com a tua família, para estares com as pessoas que amas, para usares o que tens o direito de usar, para usufruires de tudo que está neste planeta, poderes viajar, poderes ter os carros que queres, as casas que queres ou simplesmente poderes ajudar, muita gente, nós estamos a ajudar as pessoas, as crianças de outros países, como da Guiné, como da África, estamos a ajudá-las, estamos com a missão, com o projeto do GAS, estamos a ajudar essas crianças, também podes ajudar, nós apadrinhamos uma criança, todos os anos damos um X para alimentá-la, são 55 cêntimos por dia, 55 cêntimos por dia, dá para matar a fome a uma criança em África, podes fazer igual, um café, imagina só, o deixar de tomar um café por dia, pode matar a fome a uma criança, estarias disposto a fazer isso? É deixar de tomar um café para poder ajudar uma criança? Procura à volta deste vídeo, um link, uma janela, coloca o teu melhor e-mail e vês, vais receber mais informação, vais receber informação sobre o projeto completo e vais poder analisar, vais poder ver e vais poder participar se quiseres, se achares que é o projeto que te move, que te faz dar o clique dentro de ti, que te faz ser feliz, que te faz ser tu e que possas ajudar muita gente a mudar a tua vida, qual é o teu problema hoje, o que é que necessitas hoje, tempo, dinheiro, as duas coisas, o que é que precisas? Agora imagina quantas pessoas estão na posição que tu estás, imagina tu a ajudar-te, tu a resolver os teus problemas e depois poderes ajudar muita gente a fazer o mesmo, imagina o que tu podes sentir depois fazer uma coisa dessas, desta mensagem aqui para ti que é, primeiro ajuda-te a ti, o que é que precisas? O que é que precisas mudar na tua vida para te sentes feliz? E depois imagina quantas pessoas estão iguais como tu e que precisam de ti e que se calhar se não foste tu mais ninguém vai conseguir tocar nelas, tocar nas vidas delas, depois de tu mudares, a tua história vai poder ajudar muita gente, procura neste vídeo, à volta do vídeo, há um link, há uma janela, coloca-te o teu melhor e-mail e vou-te mandar toda a informação, podes-me adicionar no Skype Vitor Gilvaz e terei o maior prazer em falar contigo em dados mais pormenores pelo Skype, tenho o meu e-mail também Vitor Gilvaz.empower.gmail.com podes pedir mais informação por este e-mail, estou ao teu dispor, tenho o telemóvel 917-29-5824, tens os meus dados todos, podes entrar em contato comigo, terei o maior prazer em ajudar-te a resolver o teu problema e depois ajudar-te a ajudar os outros a resolver o teu problema, os teus amigos, os teus familiares tu podes fazer grandes coisas, só depende de ti, tá? Mais uma vez, deixa os teus contactos à volta deste vídeo e garante que se fizeres o que tiveres que ser feito, se deixares guiar pelas pessoas que estamos deste lado, que te querem ajudar e se quiseres criar coisas grandes Inscreve-te e vais fazer coisas grandes, tá? Uma coisa que nunca te esqueças, ser feliz, tá? Encontramos por esse mundo incrível, por essas praias incríveis, encontramos onde nos sentirmos mais felizes, tá? Um abraço e ser feliz!